Fala galera, Rocastro na área, voltamos aqui no Beyond Two Souls, versão do Playstation 4 Depois de passar o episódio O Condensador, que a gente vê as estatísticas novamente aí Não consegui destruir o condensador Vamos em frente, Gurizada, na história de Jody No Beyond Two Souls, desabrigada, mais um evento Show de bola, já se puderem deixar um like aí no vídeo, Gurizada Deixar seus comentários, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal, eu agradeço Beyond Two Souls remasterizado do Playstation 3 também, né Game da Quantic Dream, assim como Heavy Rain Que tá rolando série aí no canal também Alguns vídeos do Beyond Two Souls estão sendo menores Mas eu tô achando legal fazer assim por evento São espécies de episódios na vida da Jody Nossa, ela passou por muita coisa Eu tô curiosíssimo pra saber O desfecho dessa história, né, Gurizada? Custa acreditar que a Jody virou uma moradora de rua, né Esse evento aqui eu creio que seja depois Daquele caçada No qual a gente foge da polícia e tal Eu já fiquei meio curioso Porque eu não consegui destruir o condensador no jogo No episódio anterior, então Não sei que implicações isso vai ter E que mudanças isso vai trazer pro restante da história, né Acho que ela vai ligar pro doutor É ele mesmo E eles voltaram Estão em todo lugar Meu Deus, Jody, o que aconteceu? Eu tô cansada Tô Tão cansada Eu acho que eu não vou conseguir Onde você está? Eu tô indo pra aí agora mesmo, Jody 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 Que isso, velho Nossa, meu E agora lida com isso Caramba, velho As outras entidades estão perseguindo ela Meu Deus Que que eu faço Que que eu faço Jody Ajuda, infeliz Ajuda ela, cara Eu tô ficando Vai, vai, vai Ganhamos um amigo aí, gurizada Com certeza Parece que os gráficos melhoraram tanto com o passar da história Que não parece mais um jogo remasterizado, né Impressionante Jody Jody, não Vamos, garoto Ou ela perdeu o controle sobre o Aiden Ou as outras entidades estão Tentando se apoderar do corpo dela também Esse é meu lar, garoto Nada muito luxuoso, mas É tranquilo Achei você na rua faz uns dias Você tava com a cara horrível Você tem cuidado de mim? Ah, qual é? Alguém tinha que fazer isso Não ia deixar você morrer como um cachorro na rua Eu sou Stan E você? Jody Bem-vindo à terra dos vivos, Jody Jody O cara já comeu merda pelo jeito, né Que barbaridade Verdade Há quanto tempo você tá na rua? Verdade Há umas semanas Eu acho Já são três anos pra mim Tem uma foto de uma mulher ali Já não sei quantas vezes achei que ia morrer O cara tem TV, tem livros Tem tudo Verdade Não, nada disso Um encosto que eu tenho Não, mas isso não é da minha conta Desde que não tenha matado ninguém Tudo bem É mais ou menos É mais ou menos Você tem pra onde ir? Família? Alguém sentindo sua falta? Não Não? Achei que ela tinha os pais ainda É, eu acho que tem alguém Mas eu não quero ver ele agora Não assim É, o doutor Nathan Você pode ficar aqui Não tenho muito pra dividir O que tiver é seu Pô, gente boa, cara Bom coração Valeu Estão Estão Vamos dar uma olhada lá fora Como tá No inverno Ela vai até a ponta Pular? Por que eu pularia? Não Calma É, não temos mais nada pra comer Temos que fazer alguma coisa Ela realmente pensou em suicídio Eu não consegui regular o som desse jogo Tentei no menu inicial Ali, não tem opção Às vezes tá bem baixa A voz dos personagens Em relação ao som ambiente Eu tenho que regular tudo isso Com a minha voz também Precisamos de uns 5 dólares Pra comer algo quente Vamos tentar aqui Espero que o frio deixe as pessoas mais generosas Pedi a esmola, então Em quanto tempo consigo 5 dólares? Sei lá, depende da boa vontade das pessoas Pode levar algumas horas Dias Frio Tô com frio Eu tô com fome Vai ter que aguentar até a gente conseguir uma grana Pense em outra coisa Aí, Stan Acho que não faz o menor sentido A gente estar no mesmo lugar Tá Eu vou tentar por ali Boa sorte Boa ideia Pelo menos tem mais gente aqui perto Aqui talvez Não dá pra falar com ele Vira, vira, vira câmera Não dá pra voltar aqui Não Ah, ali tem outro Bem feito Jody atingiu o fundo do poço Né, galera Vamos ser sincera Por favor, me ajude Vamos esperar um pouco Que triste, velho Nenhuma pessoa Nenhuma pessoa Deve Ter que passar por isso Né Me desculpa Não, cara idosa Tome Um dólar Será que a gente tem que falar com o cara Para lá Ou seguir Não faz mais sentido Conversar com ele Ver o que que ele conseguiu Em face do que ela conseguiu Não faz mais sentido Não faz sentido Música O que é isso? Muito tenso, meu. Vamos em frente, vamos em frente. Tá me direcionando pra lá, vamos ver. Se eu não errei em ter voltado. Começa uma trilha bonita novamente. Um jogo muito bonito, né? E aí, Jody? Deu sorte? Um dólar. Não. Cinco dólares. É só o que precisamos pra comer. A gente consegue. Precisamos. Eu vou voltar. Tô com fome. Eu preciso de grana. Vamos de novo. Tentar mais alguns trocados ali. Tinha que falar com as pessoas e pedir, né? Interessante, né? Com cinco dólares, pelo que eu entendi, os dois comem, né? Mais escolha, Jody. Não podemos pegar o dinheiro. Não sou ladra, Aiden. Não vou pegar. Maisön doing. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, o jogo fez eu voltar, tem que sentar ali de novo então e tentar conseguir mais dinheiro, vamos ver. Ah, agora eu vou pegar. Acho que eu deveria ter pegado aquele dinheiro aí. Já que ela parece ser a única chance mesmo. Agora o Aydan não mexe mais aqui. O dinheiro ficou ali. E se a gente fizesse esses caras dar dinheiro pra ela, não? De novo, a interação é tão sutil que às vezes a gente pode não enxergar o pontinho branco indicando a ação disponível. Se eu tivesse pegado o dinheiro tava resolvido. E agora? 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 Ah... E agora? E agora? de novo ali pra pedir dinheiro. Ah, anoiteceu, cara. Foi um mau dia, hein. Ah... Isso não ajuda muito. Minhas boledinhas roubadas. Não importa. Fique aqui e vou ver o que eu consigo encontrar, ok? Fá... O pouco que ele conseguiu. Que se dobrou todo. Cai fora e não vai se machucar. Bando de bad boy trouxa. Olha só. Parece que o vagabundo tem namorada. Filma aí, Ed. Vamos mostrar como lidar com o vagabundo. Júnior. Um dublador muito... Não deitou. Ah... Ah... Devei umas porradas bonitas ali. Pô... Desarmou o cara, pegou o taco. Show. Destrói essa câmera. Como você fez isso? Eu... Eu aprendi a lutar no exército. É, mas... Mas tinha quatro deles contra você. Quatro babacas. Eles não sabiam lutar. Vamos dar fora daqui antes que voltem. Certo. Que lição, hein, cara. Derrubamos quatro... Playboyzinhos otários. De novo ela tá ali na beira do negócio. Pula, não pula. Não, Jody.